Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou Cristiano Oliveira, estou aqui num cenário hoje um pouco diferente, estou no estúdio de transmissão da Rádio Guaíba, daqui eu acompanhei Grêmio Zero Atlético Paranaense 1. Vamos falar sobre esse jogo porque várias coisas erradas aconteceram no Grêmio e o adversário teve méritos também. Deixa eu começar com uma análise do Grêmio, estou colocando aqui para o lado a câmera para entrar a arte do campo do Grêmio e entender qual foi a ideia do Thiago Nunes na escalação inicial do Grêmio. Lembra que você acompanhou aqui no canal, estou inclusive sugerindo o vídeo aqui em cima, que tinha um meia do Grêmio chamando a atenção da comissão técnica, que esse meia era Jonathan Robert e que Jonathan Robert receberia, mais cedo ou mais tarde, uma chance entre os titulares do Grêmio e como meia central. Lembra que eu falei sobre isso no vídeo? Pois é, isso aconteceu hoje, Jonathan Robert colocado como meia central do Grêmio, Luiz Fernando por um lado e isso nós precisamos debater muito detalhadamente por que cargas d'água o Luiz Fernando continua recebendo oportunidade, do outro lado Ferreira, na frente o Diego Souza. Bom, o que é que fez, já já eu vou entrar no caso Luiz Fernando, tá? O que é que o Antônio Oliveira, português, técnico do Atlético Paranaense fez? Ele fez isso aí, que está pintando na tela nesse momento. Essa postura, esse desenho é do Atlético Paranaense sem a bola, o Atlético Paranaense na sua fase defensiva. Ele montou uma linha de cinco com Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, os dois alas baixando, o Marcinho na direita e o Abner na esquerda. Quatro jogadores no meio campo, dois por dentro, um em cada lado, o da esquerda era o Vitinho que voltava bastante e o Matheus Babi isolado na frente. O que é que ele fez com essa movimentação? Deixa eu voltar pra cá. Ele matou, ele eliminou os pontas do Grêmio. Por que é que ele eliminou os pontas do Grêmio? Porque os pontas do Grêmio precisam de espaço pra receber a bola em profundidade. Eles atacam o espaço, eles dão amplitude pra receber a bola na frente, é isso que eles fazem. Eles dão amplitude buscando a profundidade. Aquele passe na frente que, em geral, quem faz é o Jean-Pierre, que hoje foi preterido pelo Jonathan Robert, como já vimos. Só que com uma linha de cinco, você fecha esse espaço. Não tem. Porque se a bola passa por trás do lateral, o zagueiro daquele lado cobre. Vamos pegar o Ferreira, por exemplo. Se a bola passa pelo Marcinho, o Pedro Henrique cobre. Do outro lado, Luiz Fernando. Se a bola passa pelo Abner, o Zé Ivaldo cobre. E, além disso, fica o Thiago Heleno colado com o Diego Soutra dentro da área. Tira a sobra e elimina os espaços fazendo com que os pontas do Grêmio não joguem. Cristiano Oliveira, então, quer dizer que não tem solução? Não. Tudo no futebol tem uma solução. Tudo no futebol tem o seu veneno e o contraveneno. Eu vou apresentar uma sugestão que eu particularmente faria, que é essa que eu tô colocando aqui do lado. Pra você abrir espaço, pra você abrir uma linha de cinco, você precisa de drible, você precisa de movimentação, você precisa de passe, de inteligência e de sincronia. O que eu faria? Eu faria isso que tá no desenho. Eu colocaria pontas de pé invertido, o Léo Chu canhoto jogando pela direita, fazendo aquele movimento de corte e abrindo o corredor pra jogar o Wanderson. O Wanderson é um jogador que tem muito mais força física que o Rafinha. Hoje, gente, não era jogo pro Rafinha. Essa leitura o Thiago Nunes não conseguiu fazer. O jogo de hoje não era jogo pra técnica, era jogo pra força. Era jogo pro Rafinha ficar no banco e o Wanderson jogar. Então eu faria isso. Wanderson na direita, aproveitando o corredor do movimento contra o Léo Chu. E do outro lado, eu tô colocando o Guilherme Guedes porque eu acho impossível, eu acho inadmissível, eu acho um absurdo que dentro do Grêmio, ninguém tenha parado pra conversar com o Thiago Nunes pra dizer que chega de Bruno Cortes, que chega de Diogo Barbosa. O Guilherme Guedes pertence ao Grêmio, é jogador do Grêmio e nessa semana tava jogando o Campeonato Brasileiro de aspirantes pelo Grêmio, pra que Diogo Barbosa e Bruno Cortes continuem prestigiados como titulares. Eu considero inadmissível que isso aconteça. Então o movimento que eu faria era esse. Mesma coisa da direita. O ponta de pé trocado, cortando pra dentro, abrindo o corredor pra ultrapassagem do lateral. Pra mim, pelo menos, essa é uma forma muito mais útil de furar a linha de 5 do que enfiando mais um centroavante, como foi feito com o Ricardinho, do que colocando o Maicon como primeira alternativa de troca pra mudar o jogo. Pra mim o Thiago Nunes, gente, ele tá insistindo nos piores erros do Renato, que é escalar jogador por certidão de nascimento e não por qualidade. Só isso explica, por exemplo, esse cara jogar. Luiz Fernando. O Luiz Fernando não contribui em absolutamente nada pro Grêmio. Eu não acho ele um péssimo jogador. Eu não acho ele um cara que tropeça na bola. Eu acho que ele tem a sua utilidade. Mas tem a sua utilidade como um jogador de bancô, entrando eventualmente ao longo do jogo, em uma situação específica e não sendo colocado pra ser titular do Grêmio, tendo à disposição outros jogadores, como Guia Azevedo, como Léo Chu e vários outros. É inadmissível que o Luiz Fernando esteja à frente na fila desses jogadores. Olha os números dele. É zero pra tudo. Ele não tem contribuição. Ele não finaliza. Ele não arma. Ele não passa. É simplesmente inaceitável que o técnico do Grêmio escale e fique impune ao optar pelo Luiz Fernando. Então, assim, dois jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro, duas derrotas. O primeiro jogo o Grêmio perdeu pros reservas do Ceará e agora perdeu dentro de casa pro Atlético Paranaense. A luz de alerta precisa ser ligada na arena. O Thiago Nunes tem que entender que acabou campeonato gaúcho. Começou campeonato brasileiro. E se ele entrou no lugar do Renato, é porque as coisas com o Renato não estavam funcionando. Então, trate, Thiago Nunes, de não cometer os mesmos erros que o Renato cometia. Fazendo isso, já é meio caminho andado. Peço pra que você se inscreva no canal, clique em inscrever-se aqui embaixo, deixe um like no vídeo e vão navegando pelo conteúdo. Valeu!